A Pitos Ruins, bola rolando, são os instantes iniciais do Fla-Flu. Bola não chegou no Valdeir, corta Gilberto, Leonardo divide. Sai jogando bonito o Flamengo, lançamento do Mancuso, não chegou no Gilberto. Este é Marcelo Sander. Daí pra Charles. Passou fácil pelo Mancuso, ainda Charles na entrada da área, arrisca! Olivares cabeceia, Mancuso. Olivares cabeceia, Mancuso. O Flamengo trabalha pela esquerda, Nélio. Tocou atrás com o Mancuso, o Flamengo levou vantagem, ainda Mancuso. Romário, dois minutos no primeiro tempo. 0 a 0, a cobrança no alto, o Mancuso subiu. O juiz também não mostra o cartão pro Charles. Romário, prende, protege, chama Mancuso. Rogerinho cortando, olha o iranil do livre. Ricardo Rocha sai na cobertura. Marques, gira na entrada da área. Ainda Marques, pro Romário. Tocou atrás, Nélio pode até bater pro gol. Nélio arrisca por baixo! Marques pede na frente, lançamento pra ele. Romário acompanha pelo meio. Ricardo Rocha na marcação. Vem o Flamengo. Marques, o cruzamento na direção do Romário. Júlio César tira. Marcelo Sander na sequência. Mancuso entrou solando. Jogo perigoso. Primeiro tempo de jogo, 18 minutos. 5 a 5 em desarmes. 6 a 5 agora. Mancuso com mais um desarme. E vem Flamengo. São 3 do Flamengo contra 3 do Fluminense. Cartão amarelo pra Lima. Mais que merecido, evidentemente. A falta já foi cobrada. Flamengo sai jogando pela esquerda. Mancuso. Virando o jogo, chamando o apoio do Zé Maria. Que fez um grande jogo contra o Vasco da Gama no final da Taça Guanabara. Na grande final teve uma grande atuação. Zé Maria depois vem tendo atuações apagadas. Falta dura do Pingo. Cartão amarelo. Mancuso e Pingo já tem cartão amarelo. Temos 20 minutos agora no primeiro tempo. Vermelho. Está expulso o Pingo. Olha, foi na pressão esse cartão porque o Jair gritava aqui fora o tempo inteiro que era falta para cartão vermelho. Eu tenho a impressão que houve alguma reclamação, alguma coisa. Porque a falta não era para a expulsão. Pelo menos a impressão que eu tenho aqui de longe, da cabine. Pode ser esclarecida mais tarde. Foi uma falta violenta e tal, mas... Para a expulsão... O amarelo para o Nélio agora, né? Que continua xingando. Mancuso que já tem amarelo parte para cima. Mancuso... Divide com o Vampeta. Derrubado o Argentino. Falta para o Flamengo. Irânildo. Caiu. Falta marcada. Não houve nada. Mancuso. E o Vampeta e o Nélio trocaram peitadas na frente do árbitro. Que está nitidamente perdendo o controle da situação. Abriu boa bola para Olivares. Cruzamento para a área. Leonardo sobe. A sobra de Vampeta. Abriu na direita. Júlio César. Marcelo Sander. Na tabela com Júlio César. Vem o Fluminense. O cruzamento. Tirou o Mancuso. E a falta a favor do Flamengo. E eu vou tentar ouvir o técnico Jair Pereira. O Fluminense está conseguindo, Jair, aproveitar essa vantagem de um homem. Está bem, o time? É, nós estamos tentando. Estamos com dificuldade só de fazer o gol. Ainda há pouco o Vampeta pegou um rebote do Flamengo de frente para o gol. Resolveu cruzar lá para a ponta direita quando o aconselhado era chutar. Vem Vampeta para o ataque. Está valendo. Mancuso. Mais um desarme legal. Ainda Olivares. Boa tabela. Jogando como jogador de meio campo, Olivares. Júlio César evita a saída. Cruzamento muito longo. Na ponta esquerda, Rogerinho. Toque no meio para o Valdeir. Ganha mais uma, Mancuso. Ricardo saiu. Não tocou no Iranildo. Na cobrança, Mancuso. Nélio. Você reviu o lance aí do Valdeir. Quando vem o Flamengo. Romário. Sobre o gol de Welleson. Marcelo Sander. Vaias para o time do Fluminense. A torcida do Flamengo vaia. Todo o ataque do Fluminense. E vaia com muita força. Quando acaba o primeiro tempo. Apita, Jorge Travassos. Final de primeiro tempo. Zero Flamengo, zero Fluminense. Aqui no Maracanã. Romário muito calmo, muito tranquilo. Apita o juiz. Bola rolando. São os instantes iniciais do segundo tempo. Marques. Volta a jogada com o Ronaldão. Trabalha o Flamengo. Vampeta. Avança com a bola dominada. Passa na habilidade. Ainda Vampeta. Busca a linha de fundo. Aposta a corrida com o Mancuso. Ganha. Divide. Escanteio para o Fluminense. A marcação foi do Jorge Travassos. O Teodoro Castrolino deu o tiro de meta. E foi. A bola tocou na perna do Mancuso. Você viu claramente da repetição. Todos os detalhes do Fla-Flu para você aqui no Sport TV. Na cobrança, Rogerinho. Levanta a bola na área. Na entrada da pequena área. Cabeçada. E o tiro de meta para Roger. Marques. Ronaldão. De primeira. Lançamento para o Romário. Lima cabeceia. Ronald raspa. A sobra é de Nélio. Tentou a jogada bonita. Caiu. Dividiu. Mancuso. Entrou na parada. Charles ganhou. E vem o Flamengo no contra-ataque. Romário pede na frente. Marques prendeu. Olha o Romário. Condição legal. O Elesson ficou no meio do caminho. Ainda Romário. Domina. Protege. Puxa para o meio. Romário. Linda jogada. Pênalti. O Juins não deu. Para mim foi pênalti. Tive a nítida impressão de pênalti. Vamos rever. Pênalti claro do Lima no Romário. Ainda Charles. Que na sequência comete a falta. O Flamengo tem muita pressa. Romário. Com a bola dominada. O lançamento. Beleza de bola. Marques na grande área. Bateu. Gol. É do Flamengo. Marques. Marques faz. O Elesson estava muito no canto direito. Deu todo o ângulo para Marques. De perna esquerda fazendo o primeiro do jogo. O Elesson estava mal colocado. O Flamengo sai na frente. Marques. Marques. Flamengo 1. Fluminense 0. Briga Vampeta. Ele cai. Se levanta. Prende demais Vampeta. Chama Charles. Chama Charles. Dá para Ronald. Valdeir na entrada da área. Darcy. Condição legal. Vem cruzamento. Marques. Tenta se livrar da marcação do Ronald. Falta a favor do Flamengo. Este é Vampeta. Marcação é do Mancuso. Darcy está livre na direita. Lima. Está o gaúcho Darcy. Novamente Lima. Passa bem. Darcy na tabela com o Lima. Virou ponta direita. Ainda Lima. Saltou. E aí deu um presentão para o Mancuso. Armou o contra-ataque do Flamengo. Romário foi atropelado pelo Ricardo Rocha. Luiz Carlos, independente do resultado final da partida, já está sendo armado um forte esquema de segurança aqui por baixo para a saída do árbitro Jorge Travassos. 1 a 0 Flamengo. E fica sentindo o Ricardo Rocha. Falta foi cobrada. Valeu. Gol. O bandeirinha está levantando a bandeira lá. É do Flamengo. Os jogadores do Fluminense avisam que o auxiliar levantou a bandeira. E levantou mesmo. Jogo complicado para Jorge Travassos. O Romário protesta. Impedimento marcado. Ele correu para o meio. Voltou. Você viu o Joel Santana? Está difícil. Quero ver de novo. Na minha opinião não houve impedimento. Pois é. Tomei vergonha. Tomei vergonha. 1 a 0 para o Flamengo aqui no Maracanã. Bola tocou no calcanhar do Leonardo. Mancusso. Vem Flamengo para o jogo com o Romário. 42. Segundo tempo de jogo. Rodrigo volta a jogada. Falta do Djaí. O Vasco tem a obrigação de vencer o jogo contra o Mangu daqui a pouco. O Flamengo vai para 20 pontos. Exatamente 20 pontos. E o Vasco tem 18. Mancusso na ponta esquerda. O último toque foi do argentino. Mas o juiz deu a falta. Charles reclama. Falta para o Flamengo. Já passamos dos 44 no segundo tempo. Até de calma, Alejandro Mancusso. Nós temos um número enorme de pessoas aqui no Banco do Flamengo. Na frente do Banco do Flamengo. Olha só. A cena, Luiz Carlos Júnior, é a mesma do final do primeiro tempo. O Kleber está pronto aqui como se fosse dar um pique. Está prontinho. Aí você vê Plínio Serpa Pinto. O Plínio é aquele de roupa clara. Olha só. O Charles partiu para cima do Plínio agora. Agora começou a confusão direto. Esse aí é o Brasil. Getúlio Brasil. É, entrou em campo. Você sabe que é por isso que a CBF não vai permitir no próximo campeonato brasileiro repórteres dentro do campo, gente estranha dentro do campo. Enfim, até para que os jogos tenham um andamento normal. Plínio Serpa Pinto é vice-presidente de futebol do Flamengo. É inacreditável. Acabou, acabou. Acaba o jogo. Final de jogo. Olha a confusão aqui. Começa a confusão. A polícia entra correndo para proteger o Jorge Travassos.